Encontrar um amor já não é lá uma tarefa fácil. Imagina em plena pandemia. Fiz PCR, fiz lá exames tudo antes de encontrar e vim encontrar o bonitão. Eu ainda brincava que talvez o encontro perfeito era na farmácia ou no supermercado, porque no fim das contas era isso, né? Tipo, era a única coisa que tinha aberto. Então, vamos se encontrar no supermercado por acaso, sabe assim? A paquera dos dois começou num aplicativo no começo deste ano. E levou um tempo para o MET virar encontro, mas depois... De repente foi passando um fim de semana, de repente passou um outro, de repente vamos morar juntos, vamos casar. E aí é o que está acontecendo. A gente está com data marcada para casar agora. O Paulo já tinha, digamos assim, mais experiência com os aplicativos. Foram 113 encontros até o MET com a Milena. Os dois se conheceram um pouco antes da pandemia, no Réveillon de 2019. Eu tinha me separado, eu já fui casado lá antes, e aí eu entrei no aplicativo há bastante tempo. E só fui religar, por sorte, quando eu fui para o Rio, de férias para ver minha família. E aí a gente se encontrou, a gente começou a conversar, né? Tudo foi num sábado, aí no domingo a gente já marcou de se encontrar na quarta-feira. Até o dia em que o Paulo precisou atravessar o oceano de novo e a pandemia chegou. A gente continuou conversando o tempo inteiro, porque para mim, cara, era a minha forma de me animar, assim, de ficar feliz no inverno, sabe? Só depois de seis meses que a gente começou a namorar, a gente conseguiu finalmente se encontrar de novo. A internet e os aplicativos de relacionamentos, que já funcionavam bem antes da Covid-19, se consolidaram ainda mais. Dois dos principais aplicativos, os mais usados aqui no Brasil, registraram aumento de usuários justamente nos meses mais brutais que tiveram aumento de casos e de mortes aqui no Brasil, os meses de março e abril. E a cidade de São Paulo foi a que mais teve usuários em uma ferramenta chamada Passaporte, que permite conversar com pessoas em todo o mundo. Mas navegar por aqui exige cuidados. Muitas pessoas relatam extorsões, por exemplo, vou colocar a sua foto na internet, se você não me pagar tantos reais. São pessoas que já têm know-how, né? Não é a primeira vítima que ele faz. Eles já entram com a intenção de cometer o crime. E aí eles já sabem também como abordar, né? Tomando todos os cuidados, eles dizem que dá pra acreditar no amor. Se dá atenção, pode ser o amor da sua vida, cara. Não desiste, porque se eu tivesse desistido, eu não teria conhecido Milena, sabe?